Como me escapar a escuridão, como encontrar a direção, como limpar o coração da dor e a aflição. Já me canso as ilusões, como essas caixas em mãos, mas ainda existe um lugar, meu nome vai chamar. Senhor, 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 meu amigo é meu amado, meu grande doce. O nome igual não há quem vai cuidar de mim. Quem é que pode me ouvir? Quem é que sabe perdoar e tudo transformar na vida? Amigo, meu pago, meu protetor Jesus, meu pago, meu protetor Amigo, meu pago, meu protetor Amigo, meu protetor Amigo, meu pago, meu protetor Amigo, meu pago, meu protetor Amigo, meu pago, meu pago, meu protetor Amigo, meu protetor Amigo, meu pago, meu pago Amigo, meu pago Amigo, meu pago, meu pago